Faça um registro biométrico terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do pará primeiro do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Essas reuniões destinam a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, avantações e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do e-mail do senhor Wander César Ferreira, recebido via Fala com as Comissões, SIG 110421, em que reclama sobre o aumento dos preços da gasolina nos postos de Betim, Contagem e Belo Horizonte. A presidência designa ao deputado Eduardo Azevedo com o relator do projeto de número 2253, barra 2020. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende receber discussão, votação e proposições da comissão. Sobre a mesa, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, a deputada dos deputados que subscreve, requer que a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater a baixa qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefone móveis do Estado e impasse causado pela população. Deputado estadual Adriano Varenga, deputado estadual Dorgal, deputado estadual Elismar Prado, deputado estadual Douglas Melo, deputado estadual Maria Clara Marra, deputado estadual Eduardo Azevedo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado subscreve, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do terceiro, doado ao regimento interno, seja que venhado a Associação Mineira de Supermercado, a Mix, pedido de providência para que se oriente os mercados de todo o Estado de Minas Gerais a limitar a venda de arroz com o objetivo de evitar a falta de produtos nas pastilheiras. Tendo em vista as enchentes que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, o Estado é responsável por 70% da produção nacional desse alimento, crucial para os brasileiros. Deputado estadual Charles Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do terceiro, a regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que atue no sentido de fiscalizar eventuais práticas de preços abusivos do arroz dos mercados em Minas Gerais. Tendo em vista o aumento da procura pelo alimento, considerando as enchentes que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, o Estado é responsável por 70% da produção nacional do produto. Deputado estadual Charles Santos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência para o deputado estadual Douglas Mello. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Elismar Prado. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a reforma tributária e a tributação do consumo objeto da emenda à Constituição nº 132, barra 2023, seus reflexos para o Estado e para os contribuintes mineiros. Especialmente para os consumidores finais, bem como para debater a regulamentação da reforma tributária em âmbito federal e estadual. Sala das Comissões, 23 de abril. Deputado Adriano Alvarenga. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso presidente Adriano Alvarenga. Obrigado, deputado Estadual Eduardo Grasmeiro. Hoje votamos o requerimento, que é de grande importância para todos nós, mineiros e mineiras. Temos um problema grave, que é a cooperadora, a telefonia Vivo. A Vivo hoje pode ser considerada uma morta em todo o Estado de Minas Gerais. É uma falta de comprometimento, é uma falta de atenção com todos nós, consumidores e contribuintes. Eu nasci e moro até hoje no nosso município de Rio Casca. A telefonia Vivo lá está uma vergonha. Venho trabalhar aqui nessa imédia legislativa em Belo Horizonte. A telefonia Vivo, uma vergonha. Todo canto do Estado de Minas Gerais que tem uma operadora Vivo em plena funcionamento, todas as pessoas reclamam toda hora que está o verdadeiro descaso. A operadora Vivo está confundindo o seu dever, o seu papel de atender todos nós, consumidores e contribuintes, com excelência. Ela depois está deixando a conta nossa no Wi-Fi. Para você usar o seu telefone de uma forma segura e que não vai cair nem sua internet e nem a linha telefônica, você tem que estar conectado no Wi-Fi. Então, eu queria que a Vivo nos respondesse. Nós vamos pagar o Wi-Fi ou vamos pagar a Vivo para ter um pleno funcionamento? Então, se nós vamos fazer essa audiência pública, vamos debater, eu confio muito na experiência, na dedicação, tanto o deputado Douglas Mello, do Elismar, da Maria Crara, do Eduardo Azevedo, o deputado Orgão Andrade também, que entrou junto com a gente, através desse requerimento, e vamos chamar a Vivo aqui na Assembleia Legislativa para que ela presta esclarecimento e, o mais importante, para que ela dê realmente a atenção que todos nós merecemos. Sabemos da qualidade do serviço há anos atrás, sabemos da competência dessa operadora há anos atrás, mas, infelizmente, hoje está um verdadeiro descaso, está uma verdadeira vergonha. E eu repito, nós vamos usar o Wi-Fi ou vamos continuar com a operadora Vivo? Porque a operadora Vivo está usufruindo do nosso Wi-Fi para ter, com certeza, uma internet de boa qualidade, uma ligação que não vai cair de fato, porque, quando é só a Vivo, nós não temos nem internet e nem forma de falar com as pessoas. Então, como presidente dessa comissão, e juntamente com todos nós, deputados e deputadas, nós vamos cobrar com muita firmeza, com muita dedicação, que esse problema seja selecionado muito rápido. É problema de antena? Está trocando as antenas? Está fazendo o quê? Está dando manutenção? Nós temos que dar uma resposta. Todos nós aqui dessa comissão somos servidores públicos. Quem que paga o nosso salário é o povo. E nós temos que dar essa resposta para a população. Nós temos que, com certeza, de fato, resolver esse problema. Nós temos mais de 21 milhões de mineiros e mineiras que são consumidores e contribuintes, onde nós devemos todo o nosso respeito, a nossa seriedade e a nossa dedicação. Chega, basta desse descaso, dá vivo. A vivo hoje pode ser considerada uma morta, uma morta, uma falida, e, com certeza, uma desrespeitosa com todos nós, mineiros e mineiras. Muito obrigado a todos os colegas que votaram a favor desse requerimento. Vamos juntos fazer essa audiência pública o mais rápido possível, que é a população. Aonde que a gente chega, a primeira coisa que pergunta, o que vamos fazer com essa vivo, que realmente está morta no nosso estado de Minas Gerais. Obrigado a todos. Senhor presidente, primeiro, parabenizá-lo, viu, pelo requerimento. E essa questão, não só da operadora Vivo, mas de outras, e talvez a Vivo até, mais a reclamação pelo fato dela, teoricamente, ter a maior cobertura do estado de Minas Gerais, isso só aumenta. E o senhor está certíssimo, eu faço aqui das suas palavras as minhas, e acho que nós temos um grave problema que precisa também ser debatido aqui nessa comissão, para que servem as agências reguladoras. Porque o que nós vemos no Brasil são várias agências reguladoras que não regulam nada, a não ser o interesse de poucos. Quantas das vezes nós aqui nessa comissão já fizemos reclamações junto à NTT, reclamando das estradas que têm algum tipo de concessão e não recebem a manutenção adequada? Quantas vezes a ANEEL já poderia ter autuado a CEMIG, exigido que fosse cumprido aquilo que a CEMIG se propõe, e a ANEEL não faz nada? A Infraer e tantas outras. E no caso das operadoras de celular, o que eu vejo é simplesmente a ANEEL simplesmente paralisada. Porque nós aqui, enquanto defesa do consumidor, nós vamos levantar essas questões, vamos chamar para o debate, mas certo é que na hora de fazer com que o direito do consumidor seja cumprido, nós vamos esbarrar numa legislação que diz que as operadoras de celular não participam de concessão pública. Elas, na verdade, se propõem a oferecer o sinal em determinado local. E quando a gente faz algum tipo de reclamação, o que elas alegam? Não, mas nós fornecemos o sinal nesse local para 3 mil pessoas, aumentou a população, passou para 4 mil, e às vezes ela demonstra não ter nenhum interesse de aumentar ali as suas antenas, aumentar a carga, porque ela considera que para 3 mil o trabalho dela já foi realizado. Então, acho que está na hora também de nós começarmos a exigir que essas agências reguladoras, e lembrando que lá nós temos vários servidores públicos que trabalham e deveriam estar realizando o seu trabalho e exigindo que essas operadoras de telefonia celular, temos também problemas relacionados à internet, então, por aí vai. Está na hora da gente chamar essas agências reguladoras. Temos, por exemplo, a Arçai, que é do governo do Estado. Eu duvido aqui algum deputado que teve algum sucesso na Arçai quando aconteceu um problema na Copasa. O deputado Eduardo está aqui e acabou de confirmar. Se você for na Arçai e fizer uma reclamação dizendo que a Copasa não presta um serviço de qualidade, vamos responder, vamos mandar uma equipe e nada é feito. E, para mim, a agência reguladora é uma ferramenta importantíssima, porque, se ela constatar que existe uma irregularidade na prestação de serviço, nós ganhamos uma ferramenta para exigir que os direitos sejam cumpridos e que o Ministério Público inclusive entre. Mas, hoje, a grande verdade é, e em outras ocasiões, o deputado Elismar vai se lembrar, quantas vezes, deputado, nós já convocamos aqui Vivo e outras operadoras. E elas vêm, e o senhor está certo de chamar a audiência pública mais uma vez. Porque a forma também que nós temos, quem sabe, de convocar aqui ou de convidar, porque, às vezes, na convocação nós não teremos poder legal, mas convidar aqui alguém da agência reguladora e perguntar para a agência reguladora o que você está fazendo. Para mim, foi muito emblemático uma situação que aconteceu aqui. Eu, deputado Cleitinho, na época, deputado Elismar Prado, e nós convocamos aqui a empresa Via 040, responsável, na época, pelo trecho entre Juiz de Fora e Brasília. E, junto, veio a NTT. E começamos aqui na audiência a saber por que, na audiência pública, por que a BR-040 não recebia as intervenções necessárias. quando um membro da NTT levanta o dedo e diz nós estamos aqui para comemorar, porque já conseguimos duplicar tantos quilômetros de estrada. O deputado Sargento Rodrigues, naquela ocasião, falou, eu não estou entendendo o que está acontecendo, então a NTT é que duplica a estrada? Ou seja, ela era tão alinhada com a Via 040 que a NTT disse, estava comemorando a duplicação que havia sido realizada, era uma pouca duplicação, mas pela Via 040. Então, é a realidade que nós temos hoje. Por quê? Uma NTT, que é uma agência reguladora, ela é tão alinhada, às vezes, com as concessionárias, que, na hora de exigir o direito, não consegue se exigir porque existe uma parceria. Então, o que eu queria pontuar, acho que é um assunto também para a gente trazer aqui para a comissão, não só para debater, mas para fazer com que o direito do consumidor seja cumprido. Se a agência reguladora não participar, a gente não tem muitas ferramentas legais para exigir que o serviço seja prestado. E, mais uma vez, parabéns, só está certíssimo, por requerer essa audiência pública. Obrigado, deputado Estudal Douglas Melo. A palavra está aberta. Bom, deputado Ademão Varenga, tenho que parabenizar o senhor pelo requerimento dessa audiência pública. O senhor está sempre bem atento às questões que ferem diretamente o consumidor no Estado de Minas Gerais. E vou complementar aquilo que o deputado Douglas Melo disse, se hoje o serviço não traz qualidade, é porque não existe fiscalização. Parece que realmente nos leva a entender que as agências reguladoras estão deixando as operadoras, seja de telefonia móvel, de telefonia fixa, internet, água, semig, fazer da forma como elas querem. Porque você falou tudo, deputado Douglas. Eu não concordo, eu já falei isso, não concordo. a Copasa é um órgão do Estado e a agência que regula a Copasa também é vinculada ao Estado. Então, há necessidade de fiscalização, porque o que me chama a atenção é que, em primeiro ponto, o serviço não é barato. O serviço que o consumidor paga hoje, seja por telefonia, por energia, por água ou por gás, é caro. No Brasil, esse serviço é caro, é um serviço sucateado e não traz qualidade. Interessante que, quando o consumidor atrasa o pagamento da sua fatura de fornecimento de qualquer uma dessas concessionárias, ele é penalizado com multa e, se incorrer ainda um atraso maior, o serviço é cortado. Então, tem que cobrar mesmo, porque eles ganham bem para isso, é muito bem pago, paga um valor alto do consumidor para ter, em contrapartida, um péssimo serviço que não atende a sua necessidade. Eu gostei do termo que o deputado Adriano Varenga disse, que a Vivo hoje até é morta. Ela realmente está morta e enterrada, porque é de, assim, é de rir da cara do consumidor. Nem nos grandes centros, quando eu falo grandes centros, onde tem uma cobertura celular que seja desejável, aqui na porta da Assembleia, quando você sai aqui do Wi-Fi parlamentares e vai atravessar a rua para você pegar o outro edifício, e, às vezes, você sai do Wi-Fi e vai para os dados móveis, não pega. Então, quer dizer, que é um local movimentado, teria que ter uma cobertura boa, porque, antigamente, a tendência era que não pegava na zona rural, que é difícil o alcance, e, quando você sai do perímetro urbano dentro das rodovias. Nem aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, ou seja, de qualquer estado, desculpe, de qualquer cidade do Estado, você não consegue conexão. E, hoje, é praticamente impossível, gente, uma pessoa ficar offline, porque tudo que você resolve hoje é pelo telefone, seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Então, é zombar da cara do contribuinte, zombar da cara do consumidor, trazer um serviço da qualidade como a Vivo Press. A gente não tem que falar só da Vivo, não. A Claro, hoje, não existe mais a Oi, a TIM também, se pegar as três, quais são as maiores hoje do Brasil, a TIM, a Vivo e a Claro, colocar ali no pacote, misturar, não salva uma. Então, tem que cobrar mesmo, porque a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco, e essa é a nossa função, deputado, ser a voz do consumidor que não consegue alcançar essas telefoninhas. E, hoje, o atendimento é completamente digitalizado. Em tempos atrás, você conseguia falar com o atendente, mas, hoje, para você falar com o atendente, de um operador, para você tentar fazer uma reclamação, é um custo, é tudo ali robotizado, então, o consumidor, às vezes, nem consegue. Aquela pessoa que, às vezes, tem uma certa dificuldade em dominar esse equipamento eletrônico, em fazer alguma ligação, ela nem consegue reclamar. Então, a nossa função aqui é ser essa voz. Então, parabéns por essa audiência pública, porque a gente não pode deixar que essas operadoras de telefonia, operadoras, seja de qual for, elas venham a prestar um serviço de péssima qualidade para o contribuinte mineiro. Fico muito feliz de participar dessa Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e parabenizar o senhor por fazer esse requerimento dessa audiência pública para poder dar a voz ao cidadão de Minas. Obrigado. Obrigado, deputado Eduardo Zé Vido. E parabenizo você por seu evolucionamento. Com a palavra, deputado estadual, Elismar Prado. Presidente, na mesma direção dos deputados Douglas Melo e Eduardo Zé Vido, também deixo aqui meu apoiamento incondicional a essa proposição. Assinei também o requerimento para a realização dessa audiência pública. Recordo aqui que em 2013 a Assembleia instalou a CPI da Telefonia aqui no âmbito da Assembleia. Em 2013 eu fui um dos membros. Então, de lá para cá o que a gente tem percebido é cada vez mais abusos. Naquela época fizemos uma grande discussão acerca do péssimo serviço mesmo das empresas de Telefonia. E isso persiste até hoje. Por isso, a gente precisa também persistir no debate para buscar cada vez mais apoiamento para exigir respeito aos consumidores. Nós sabemos que não só a Vivo, mas como as outras, mas nesse requerimento vamos discutir de maneira mais focada o serviço da Vivo, é a queda frequente de sinal, um péssimo, péssimo atendimento aos consumidores, o serviço de atendimento ao consumidor. Eduardo Azevedo tocou em um assunto importante que as agências reguladoras que fazem a fiscalização dos serviços, no caso da Telefonia Anatel, no caso da Energia Elétrica Aneel. E eu sempre digo, e repito, insisto, que nós precisamos de um novo marco regulatório das agências reguladoras no Brasil, porque elas não têm autonomia, elas não fazem a defesa do consumidor, existe muito tráfico de influência, sim, não são agências de Estado e deveriam ser agências de Estado, muitas vezes são mais agências de governo ou simplesmente que atendem puro e simplesmente o interesse do mercado. Isso em todos os governos, não só no atual, em todos os anteriores, foi sempre assim. Existe uma captura muito grande das agências reguladoras por parte do mercado. Isso é um problema. Precisamos de fazer a defesa dos consumidores. Por isso, precisamos do apoio de todos. Essa comissão vai insistir, vai cobrar, vai fiscalizar. Precisamos do apoio do PROCON Estadual, do PROCON Assembleia, precisamos do apoio do governador do Estado também. Estou lembrando aqui de um assunto importante, o deputado Douglas Mello, que diz respeito aos abusos na cobrança dos pedágios. O péssimo serviço das concessionárias é que administra as rodovias no Estado. Lá na minha região do Triângulo, por exemplo, pedágios a 12,70. Conseguimos uma liminar com o Ministério Público. Foi impedido a cobrança porque acostamento no meio do mato, sem duplicação, buraco na pista e ainda tiveram a coragem de aumentar o pedágio para 12,70. Mas, ao contrário de obtermos o apoio do governo do Estado, ele acionou a sua própria difocacia geral do Estado, a GE, para defender o interesse da concessionária e derrubou a liminar e voltou a cobrar os 12,70 de pedágio. Então, um abuso. Precisamos do apoio de todos porque aqui não estamos discutindo disputa partidária nem política. Estamos fazendo a defesa dos consumidores um assunto principalmente de interesse público. Precisamos do apoio de todos. E, no que diz respeito ao serviço das telefonias, precisamos da atuação do governo do Estado também em defesa dos nossos consumidores. E aproveito, já terminando, presidente, para reclamar. Lamento muito que nós aprovamos aqui nessa casa, por exemplo, um projeto de minha autoria para acabar com os abusos das empresas de telemarketing que enchem a paciência de todo mundo, dia e noite, final de semana, qualquer horário. Um grande abuso com as ligações que as pessoas recebem dos mais diversos números. eu aprovei um projeto aqui nessa casa para colocar um fim a esse abuso. Esperava o apoio, a sanção do governador para se transformar em uma lei de fato e ele vetou, depois o veto foi mantido e foi realmente um lamento muito grande. Muita vergonha mesmo porque esperávamos o apoio do governo nesse sentido de colocar fim aos abusos da empresa de telemarketing, que tem uma relação direta com o assunto das telefonias. Então, eu conclamo aqui e apelo que a gente realmente, para poder fazer uma mudança, que desde a CPI das telefonias aqui em 2013, veja só, já se vão 11 anos, e os abusos das telefonias contra os consumidores permanecem os mesmos, os mesmos. Então, precisamos do apoio de todos, de todos, para fazer a defesa dos consumidores acima de qualquer outro interesse. Enquanto a gente não tiver essa condição e reunir realmente esse esforço suprapartidário, político, ideológico que seja, a gente vai continuar assistindo esse abuso contra os consumidores e contribuintes de Minas Gerais. Mas quero prestar aqui todo o meu apoio nessa audiência e nós vamos insistir nas cobranças e solicitando melhorias no serviço de telefonia em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Elisir Marprado. Passa a palavra agora para o deputado estadual Dorgão Andrada. Boa tarde a todos, a todas que nos assistem, que nos acompanham. Cumprimento o presidente da comissão, o deputado Adriano Varenga, e parabenizo pelo excelente trabalho que o senhor faz à frente aqui dessa comissão. Cumprimento todos os demais membros, Eduardo, Elismar, Douglas Melo. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser o vice-presidente dessa comissão no último mandato, estava lá também, o Douglas estava lá, junto com o Elismar, e nós fizemos um trabalho de tentar defender mesmo o consumidor nessa última gestão. Hoje eu estou em outra missão, em outra comissão, mas muito bem representado pelo senhor aqui e pelos demais membros. Fico muito feliz de acompanhar e assistir o que essa comissão tem feito. E hoje eu estou aqui para falar, senhor presidente, da audiência pública, do pedido de audiência pública que foi feito aqui através dessa comissão, com a assinatura de todos os membros aqui desta mesa, com a minha assinatura, com a assinatura da deputada Maria Clara. E fico muito feliz de podermos fazer essa audiência pública, porque hoje um problema que o cidadão passa é a falta de estabilidade, como foi dito aqui, na hora de utilizar a rede do seu celular, tanto para ligação quanto para uso da internet. Hoje a vida do cidadão depende da internet. Então, não é um luxo que nós estamos cobrando para o consumidor. É um direito que deveria ser garantido, tendo em vista que ele paga por esse direito, mas que hoje é uma necessidade, não é um luxo. As pessoas precisam do telefone. Eu fico muito curioso porque começou com 2G, 3G, 4G, nós estamos no 5G. Por que essas companhias de telefone não estabilizam o 4G antes de lançar o 5G, tentar implementar o 5G? Eu prefiro mil vezes o meu 4G funcionando do que o 5G sem funcionar. Eu não tenho competência técnica para aprofundar no tema, entender, mas eu não preciso ter. Eu, no meu direito de cidadão, eu pago a minha conta, eu quero o meu serviço. Nem nós, nem o cidadão tem que entender tecnicamente por que está tendo problema. E isso é o que eles respondem quando a gente solicita, faz alguma pergunta para as companhias. diz, nós estamos mudando as antenas, nós estamos melhorando a tecnologia, nós estamos implantando fibra ótica, nós estamos... O consumidor não quer saber, o consumidor precisa usar o telefone para a ligação e para o uso da internet. Então, parabéns a essa comissão por aprovar esse requerimento, que solicito uma audiência pública. Eu tenho certeza que vai ser uma audiência pública lotada, porque esse é um problema que é unânime aqui para Minas Gerais. Conversa com um cidadão na rua que vai falar que hoje a rede de telefone dele funciona com a devida estabilidade. Você não acha, politicamente, você pode perguntar na rua, fazer mil perguntas para vários cidadãos. Vão ser divergentes em vários pontos. Tem um ponto que o cidadão mineiro não é divergente, que o celular aqui não funciona. Então, vamos juntos promover essa audiência pública, convidar o máximo de pessoas para participar, porque a gente quer que seja uma audiência pública que dê resultado. E eu tenho certeza que com a devida cobrança, com a devida fiscalização que essa casa vai fazer, nós vamos melhorar a qualidade do sinal para o mineiro, a telefonia aqui para o mineiro. Então, parabéns a essa comissão, contem comigo e vou ter um prazer muito grande de participar e contribuir com essa comissão no dia da audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Argon Andrade, para o seu posturamento. Agradeço também. Deixa eu só dar uma contribuição aqui. Eu acho que o deputado Dorgal tocou num ponto importante, que é a gente encher a audiência, mas eu acho que está na hora da gente colocar também uma representatividade popular, até para que a operadora saiba da repercussão que está tendo, né, Dorgal? Nós podemos convidar a polícia militar para estar aqui, porque eu tenho a certeza que a polícia militar já deve ter ouvido das vítimas que tentaram entrar em contato com a polícia e não tinham sinal de celular. Nós podemos convidar, por exemplo, aqui o representante do sindicato dos caminhoneiros para eles contarem quantas vezes em viagem eles tentaram acionar a polícia rodoviária federal, a polícia rodoviária militar e não conseguiram. Então, é só para a gente já pensar aqui em algumas classes importantes para estarem aqui, porque, senão fica parecendo que a gente está preocupado é só com a nossa cidade e para mostrar isso que o Dorgal falou, que é em qualquer lugar. E para finalizar a minha fala, eu estava me lembrando, a CEMIG ainda não respondeu aqui o questionamento que nós fizemos de uma reunião com o presidente da CEMIG ou respondeu. Ainda não, né? Então, eu acho que a gente tem também que conversar isso com o secretário de governo Gustavo Aladares, porque não pode a Comissão de Defesa do Consumidor pedir uma visita com o presidente da CEMIG para ele tentar nos explicar o porquê que está oscilando tanto o fornecimento de energia, porquê que a energia acaba e não volta. Nós fizemos esse pedido, gente, tem mais de dois meses. E isso é uma resposta clara de como que a CEMIG está tratando o povo mineiro. Se nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, com deputados eleitos pela população, não conseguimos uma visita com o presidente da CEMIG para ele nos explicar, imagina a pessoa que liga no 0800 lá no SAC da CEMIG. Então, nós temos que fazer esse pedido ao governo de Minas. E por que eu estou dizendo? Para o governo, que é o maior acionista da CEMIG, para que o governo possa nos ajudar, porque claramente a CEMIG está pouco se importando para o que a gente debate aqui. Eu acho isso uma falta de respeito e, sinceramente, isso me dá uma sensação de desprestígio. Nós pedimos uma visita da Comissão de Defesa do Consumidor. Lembra, Elismar? Para a gente ir lá para o presidente colocar os técnicos dele, nem que fosse para eles falarem o que eles falam sempre. Não, a gente vai tentar resolver, estamos melhorando a energia. Então, vamos pedir o secretário de governo, Gustavo Aladares, que é um secretário competente, que é deputado, está afastado neste momento, mas sabe a importância dessa casa, sabe por quê? senão a gente começa a perder o valor. Fica parecendo que o que a gente discute aqui não dá em nada. E a gente tem que tomar as providências, deputado Eduardo, dentro do nosso poder de deputado, em cima do presidente também da SEMIC, porque se ele não quer receber a gente que é deputado, ao invés da gente tentar ser parceiro e ser a voz da população, nós vamos fazer mais do que isso. A gente vai usar a nossa força de deputado para tentar punir quem está ocupando o cargo. É isso, senhor presidente. Obrigado. Deputado, se me permite só... Pode ir. Era só uma... Ah, não, o... Não, é muito rápido. É que o deputado Douglas Mello tocou no assunto com relação aos registros de boletim de ocorrência e isso é sério. Eu pude presenciar uma situação, e eu sei que isso ocorre no Estado inteiro, de um senhor que foi tentar fazer o boletim de ocorrência, a gente sabe que está sendo feito o boletim virtual, pela internet, e ele foi até uma base móvel da polícia militar no município de Uberlândia, mas não tinha o sinal de internet, a base móvel, a base utilizava o sinal Wi-Fi de um vizinho, a casa ali do lado, na rua. Só que o sinal muito ruim, resultado, as pessoas não conseguiam de modo algum registrar o boletim de ocorrência via internet. Isso, são milhares que não conseguem simplesmente registrar um BO. Isso acaba provocando uma distorção muito grande, porque as ocorrências não são registradas, e quando o governo, de repente, anuncia a redução na modalidade de alguns crimes, dos crimes, de alguns tipos de crimes, simplesmente isso pode causar uma distorção, até na estatística, porque simplesmente as pessoas não conseguem registrar o boletim de ocorrência com relação a vários delitos. Isso não é registrado, é como se, de fato, não tivessem ocorrido e acaba maquiando, escondendo, realmente, a realidade e os números relativos à questão da segurança pública no Estado. olha só como o sinal da internet, a telefonia, prejudicam, inclusive, diretamente a segurança pública de Minas Gerais. Então, é sério, muito grave, concordo com o deputado do Gosmelo de ter uma representação da Polícia Militar, até para fazer esse relato, mas também dos usuários. É isso, obrigado. Com a palavra, deputado estadual do Orgão Andrada. Presidente, só para complementar, são exemplos práticos do nosso dia a dia que demonstram a importância do sinal de telefone. Precisa ligar para a polícia, precisa do telefone. Uma prefeitura que tem um gestão de um sistema de câmeras, de câmeras que acompanham a cidade. Câmeras de segurança de diversos departamentos, empresas, utilizam a internet. Precisar de... Para fazer negócio, comércio, hoje todo mundo usa a internet. Para ligar para o SAMU, para ligar para o bombeiro, para pedir socorro. Está na estrada, teve um acidente, precisa ligar para alguém. O celular, precisa de celular o tempo inteiro. Então, isso não é uma questão, repito aqui, não é questão de luxo utilizar o celular. Lá atrás, o telefone era luxo quando ele foi inventado, porque o dia a dia das pessoas não dependia do celular, não é todo mundo que tinha. Hoje, é uma necessidade, inclusive de sobrevivência. Tem comunidades hoje que ficam isoladas se não chegar o sinal de telefone. Então, é muito sério esse debate que tem que ser feito aqui. A gente tem que promover, através dessa audiência pública, uma fiscalização. Inclusive, porque nós aqui, deputados e deputadas, utilizamos o telefone o dia inteiro, o tempo inteiro para atender a população mineira, porque nós somos representantes da população mineira. Então, isso atrapalha o nosso trabalho também, nós aqui na posição de deputados, mas de cidadão mesmo, também cobrando isso. Estou na ligação, terminando de resolver uma situação com a pessoa, cai o sinal. Aí você tenta ligar, não consegue. Aí outra pessoa te chamou, aí tem que voltar naquele assunto de novo. isso atrapalha a eficiência do nosso trabalho. E o sinal está tão ruim que o cidadão não consegue ligar para o operador de telefone para reclamar do operador de telefone. Aí fica bom demais para eles, não é, presidente? Muito obrigado. Era só isso o complemento que eu queria fazer. Eu vou dar uma sugestão aqui para todos nós. Assim que acabar essa reunião, a gente poderia nos reunirmos, para a gente já definir a questão da data e os convidados, porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar de uma forma imediata. Então, se todos vocês, se não tivesse um tempo, 15 minutos que seja, para a gente ir para uma sala, já reunir de uma vez, para a gente já definir a melhor data que vai dar para todos nós que estarem presentes, para os convidados, e para a gente fazer isso aí o mais rápido possível. Em relação à CEMIG, deputado Douglas Mello, eu até peço desculpas a todos os colegas com o presidente dessa comissão de ter deixado isso passar, que realmente foi, sim, uma falta de respeito, mas também uma falta também a vez de poder ter cuidado melhor desse assunto. Então, eu garanto para vocês, todos dessa comissão, que vou tratar desse assunto pessoalmente, assim que acabar a nossa reunião, para que, para que, em breve, a gente já vamos lá até a CEMIG, a presidente da CEMIG, para que nós tiramos todas as dúvidas e, com certeza, trabalhamos a favor de todos nós, meninos e meninas. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária de determinar a abertura da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado. Amém. Amém.